Eu vou mostrar a você nesse vídeo três importantes segredos para o seu sucesso profissional e pessoal e que podem ser aplicados facilmente por você, mudando para uma forma de agir mais estratégica. Este vídeo é para você que tem muito pouco tempo para ler, mas pode conhecer toda a essência de um livro brilhante, de nome The One Thing, traduzido no Brasil como A Única Coisa. Essa sequência de dominós que você viu agora pode ter tudo a ver com o ter ou não ter sucesso no que você faz. Vamos ver por quê? O primeiro segredo, e que nem sempre é praticado com muita eficiência, é o foco. Aqui parece que entramos no lugar comum, porque muita gente tem escrito e falado sobre isso. Mas lembra que para disparar a sequência de dominós, damos apenas o primeiro toque? Bom, a ciência diz que cada peça de dominó tem suficiente energia para derrubar uma outra 50% maior que seu tamanho. Se alinharmos os dominós um a um começando por um de 5 cm e de modo que cada um tenha tamanho 50% maior que o anterior, ao darmos o primeiro toque é disparada a sequência. Na oitava posição já teremos energia suficiente para derrubar um dominó de quase um metro de altura. E já na 23ª posição consegue se derrubar um equivalente ao tamanho da Torre Eiffel. Segundo o autor, aqui é um grande segredo para você. Você precisa criar um efeito dominó em sua vida. Procure a coisa certa e dê o toque inicial. Para isso, diariamente, faça para si a seguinte pergunta. Qual é a única coisa que eu posso fazer que alinhe minhas prioridades na direção do meu objetivo? A resposta a essa pergunta deve determinar para você a principal ação inicial que, como no efeito dominó, terá o máximo impacto sequencial multiplicando as energias na direção correta. De posse da resposta, não permita mais que sua concentração seja dividida com outras coisas que levarão à quebra de energia. Cole-se definitivamente desse único objetivo até alcançá-lo. Essa técnica faz toda a diferença para você no seu dia a dia. Portanto, a chave do sucesso está em identificar a única coisa, que é o título do livro, e desenvolver o hábito de executá-la. Mas agora temos que falar sobre o segundo segredo, que é a formação do hábito. O autor afirma que há que se ter dedicação concentrada e contínua. O sucesso se constrói sobre si mesmo e sequencialmente, não simultaneamente. Não é em apenas um dia de treino na academia que você irá adquirir músculos. Usando esse mesmo exemplo, primeiro precisamos decidir sobre a mudança que se quer. Exemplo, mudar o corpo. Depois se dedicar ao hábito do exercício periódico. Afirma o autor que a gente só consolida mesmo o hábito, sessenta e seis dias de concentração sobre a única coisa. Só após sessenta e seis dias, e não antes. Só a decisão correta, com ações alinhadas, é que se consegue produzir resultados extraordinários. Temos então dois segredos. O primeiro é o foco, determinado na única coisa, e que você irá priorizar. E o segundo é poder criar o hábito que precisará se suceder a partir dessa sua primeira ação decisiva. Se você perceber que os resultados não acontecem na proporção que você espera, reveja. A sua decisão pode estar errada. E você, como na metáfora dos dominós, não tocou na única coisa a ser feita diariamente até conseguir os efeitos multiplicadores. Você poderá estar excessivamente se dedicando a tarefas isoladas, que pouco ou quase nada interferem na maximização dos resultados que você espera. Ao finalizar, inclui um terceiro e último segredo para você. Aprenda a dizer não a multitarefa e também a tudo aquilo que subtrai seu tempo. Isto só torna você mediano em várias coisas. Tome uma hora por semana para avaliar a evolução de suas metas semanais, mensais e anuais. Isto fará você trocar o seu rol de afazeres por uma lista de sucessos. Lembre-se, como diz o autor, as pessoas não escolhem seus futuros. Elas escolhem os seus hábitos e seus hábitos determinam seus futuros. O restante vem naturalmente na sequência. Não deixe de me acompanhar na parte 2 desse vídeo sobre esse mesmo livro, onde revelarei mais segredos para o seu sucesso profissional, sobre o mito do equilíbrio de trabalho e também a mágica extraordinária que há nos extremos. Até lá. Vá em frente.